Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde repassou 120 milhões de reais para atendimentos no Rio de Janeiro e garantiu doses permanentes da vacina contra a febre amarela para o Estado. A reportagem é de Natália Mello. Vacinação reforçada para a população carioca contra a febre amarela. O Rio de Janeiro passa a ser o vigésimo Estado brasileiro a receber doses permanentes da vacina contra a doença. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Para garantir a imunização de quem ainda não tomou a vacina, o governo vai enviar um milhão e meio de doses ao Estado. A febre amarela é endêmica no Brasil em 19 estados. E esses 19 estados recebem doses anualmente para manter cobertura vacinal da população. O Rio de Janeiro não fazia parte desses estados. Passa agora, então, a ser incluído entre os estados que receberão esta dose inicial para cobertura de até 90% da população, que é a meta, e depois anualmente receberão novas doses para manter a cobertura vacinal. Durante a visita ao Rio de Janeiro, Ricardo Barros acompanhou a entrega de caminhonetes para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele anunciou o repasse de 120 milhões de reais anuais para reforçar a atenção básica no município. 3.600 agentes de saúde, equipes da família, NASF, ações que são já praticadas pela prefeitura e que passam a receber os recursos do governo federal. O ministro falou ainda sobre as reformas nos hospitais federais brasileiros, que segundo ele, devem garantir mais agilidade nos atendimentos. O ministro da Saúde defendeu ainda a necessidade da modernização e da melhora da gestão do sistema de saúde no Brasil. Eu espero informatizar todo o sistema de saúde, prontuar o eletrônico para todos os cidadãos, saber o seu lugar na fila, ter o controle do andamento da fila, aprovar ou avaliar todos os serviços de saúde que recebem pelo seu smartphone. Cada serviço será consultado e a pessoa avalia o serviço que recebeu no SUS. Nós evitaremos replicação de exames, consultas e entrega de medicamentos, uma economia prevista de 20 bilhões de reais no sistema SUS com a informatização. Esse é o grande desafio. E gestão? Olhar para o resultado, para a gestão, evitar desperdícios e colocar os 4 milhões de servidores colaboradores do SUS em todo o Brasil, cumprindo o seu horário de trabalho, produzindo qualidade e produzindo resultados para a população. Esse é o grande desafio. Nós já economizamos 3 bilhões e 200 nesse primeiro ano, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde. Com esta lógica, eu espero poder entregar a minha gestão do Ministério da Saúde com uma nova cultura, onde o cidadão seja o centro da atenção do sistema de saúde. Dia movimentado hoje no Palácio do Planalto. Nós vamos até lá conversar com a repórter Thaisa Dias, que tem os detalhes para a gente. Oi Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Carol. O presidente Michel Temer hoje tem uma extensa agenda de reuniões com deputados e senadores. São mais de 20 ao longo do dia. O primeiro encontro foi às 8 horas da manhã e o último está previsto para as 9 e meia da noite. E uma outra agenda foi incluída na programação dessa manhã. O presidente teve uma reunião com representantes do setor de biocombustíveis. Também participaram desse encontro os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Ministério de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. E o presidente Michel Temer ainda recebeu também nesta manhã o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Dia movimentado mesmo. Carol, é com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Taisa Dias. E a Petrobras e a Companhia Nacional de Petróleo da China, gigante da exploração de petróleo, assinaram um acordo para iniciar uma parceria estratégica. De acordo com um comunicado da Petrobras, as empresas se comprometem a avaliar as oportunidades no Brasil e no exterior em áreas de interesses das duas empresas nos segmentos da cadeia de óleo e gás. Para a Petrobras, as parcerias são uma importante estratégia do plano de negócios e gestão da empresa até 2021. A estatal chinesa é a maior empresa integrada de óleo e gás da China, com presença em mais de 70 países. Os microempreendedores individuais que estão em dívida com a Receita Federal já podem parcelar os débitos. Confira na reportagem de Ney Pereira. Márcia vendia roupas em casa, mas há cinco anos decidiu formalizar o negócio e se tornou microempreendedora individual. Nos últimos meses, os clientes diminuíram e ela não teve como pagar as contribuições tributárias da loja. Caiu bastante o mercado, está difícil vendas agora, porque o pessoal está comprando mais só alimentação, só quando precisa mesmo para comprar outros artigos, tipo roupa, roupa de cama. Pensando na Márcia e em quem está em situação parecida, a Receita Federal decidiu parcelar os débitos dos microempreendedores individuais de todo o país. O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de microempreendedores individuais, mas cerca de 2 milhões estão com as contribuições tributárias em atraso. O parcelamento é uma oportunidade para eles quitarem a dívida que chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Estava bastante preocupada. Agora com essa possibilidade aí de parcelamento, quero quitar o quanto antes possível. Vou ficar muito feliz com isso aí, porque é horrível ficar devendo, não gosto. Então vai ser uma ótima oportunidade para mim e creio que para outros que estão na mesma situação. O pedido de parcelamento pode ser feito a partir de 3 de julho e o prazo vai até 2 de outubro pelo site da Receita Federal ou no portal do Simples Nacional. Serão dois tipos de parcelamento, com o valor mínimo de 50 reais em cada prestação. Dívidas vencidas até maio de 2016 podem ser divididas em até 120 meses. Já as que não foram pagas de junho do ano passado até agora poderão ser parceladas em até 60 meses. Além das parcelas negociadas, o microempreendedor individual não pode esquecer de pagar a fatura do mês. Ficando em dia com a Receita, ele mantém o direito a benefícios sociais. Essa regularização reflete também no seu benefício previdenciário, na sua possibilidade de licença maternidade, licença saúde. O MEI, ele também tem um fim social muito grande, esse recolhimento. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na nossa próxima edição. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho